A Liga para a Inclusão Social celebrou no atrio da Câmara Municipal do Porto o quinto aniversário, com debates sobre as temáticas, contextos da exclusão social e políticas para a inclusão social. Nós não podemos aceitar que pessoas como estas sejam consideradas dispensáveis e que se pense que não há nada a fazer para os voltar a inserir na nossa sociedade. A nossa obrigação é considerarmos que todos os seres humanos têm direito a uma vida com dignidade. A Liga nasce de um projeto de parceria interinstitucional desenvolvido solidariamente desde 2009 e trabalha ativamente na integração das pessoas na sociedade, através da promoção de projetos de inclusão social. Esta plataforma foi constituída em 2009. A Associação dos Albergues Noturnos tem aqui um papel importante porque realmente foi a impulsionadora desta ideia que rapidamente foi assimilada e foi abraçada por diferentes instituições públicas e privadas e que tem crescido efetivamente em número de instituições participantes desde 2009 até hoje. Neste momento são 25 instituições que participam nesta plataforma, que inclusive em 2012 foi reconhecida como um projeto de enorme potencial, de elevado potencial, recebendo o prémio ESMAS, atribuído pelo Instituto de Empreendedorismo Social, o IES. Também neste dia foi realizado o sorteio da primeira fase do Campeonato de Futsal, um projeto da Liga em parceria com a Associação de Futebol do Porto e um concerto do Som da Rua, um outro projeto desta plataforma em articulação com o Serviço Educativo da Casa da Música.